Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com o Papo Novo com dois convidados super especiais. Bom, eu primeiro vou apresentar o da minha esquerda, porque o principal a gente deixa para depois, não é isso Alexi? É isso aí. Então assim, hoje aqui, estou com o meu querido amigo de bancada, o deputado Alexi Fontaine. Principalmente a gente está fazendo uma live para a cidade de Campinas, para todo o estado da verdade, mas para apresentar o nosso pré-candidato a prefeito de Campinas. E eu tinha que trazer o Alexi aqui, obviamente, porque ele é de Campinas, até para ajudar aqui nas discussões e tudo mais. Fala oi para o meu povo aí, Alexi. O povo da Adriana, vocês são os privilegiados, porque essa mulher é fantástica como deputada federal, ela me tornou um pedido muito carinhoso, né? Super carinhoso, vai contar para eles? Eu vou contar, vou contar com você. Depois dá uma conta no meio também. Mas assim, é um privilégio para o Alexi botar aqui. Vocês sabem que o Alexi é um super protagonista na reforma tributária, dentro das pautas, e vai ser muito bom também ter ele aqui, porque ele vai dar uma... A gente vai fazer uma live depois, mais para frente, com ele especificamente, para falar de reforma tributária, mas agora ele vai dar só uma canjinha no meio de falar de Campinas. E agora aqui do meu lado, o Bertelli. O Bertelli é pré-candidato a prefeito da cidade de Campinas. Então, na sequência, a gente já conversou com alguns prefeitos, e é muito bom ter você aqui. Muito obrigada. Parabéns por ter sido aprovado. Obrigado, Adriana. Muito obrigada. Essa mulher é fera. Temos dois feras aqui, não precisamos nem falar nada, porque eu preciso nem apresentar. Eles já são famosos em Brasília, feito muita coisa pelo Brasil, e nós agora vamos tentar fazer alguma coisa por Campinas. Eu queria falar um pouquinho de mim. Posso ou não? Ah, você pode, mas calma. Deixa eu levar um pouquinho mais. Então, como vocês sabem, esse ano temos eleições municipais. E Campinas é uma cidade super importante, super estratégica, 1 milhão e 200 mil habitantes, não é isso? Se tiver errado, vocês vão corrigir. Por enquanto está tudo certo. Tudo certo. Por enquanto está bom. É muito importante que a gente tenha muita consciência em quem será prefeito lá. E, vereadoras, a gente precisa renovar esse quadro. E, para isso, eu e a Alexi estamos aqui para apresentar para vocês o nosso pré-candidato do novo para a Prefeitura de Campinas. Não é isso, Alexi? Exatamente, gente. Campinas merece. Porque Campinas vem com um histórico tão ruim de corrupção, de desmando, de gente achando que é dona cidade e tudo mais. Tem reino fértil para fazer uma renovação, para fazer uma boa administração. Campinas merece isso. Então, a gente está convocando a turma para ser pré-candidato, processo, edifício e tudo mais. Vem a participar de alguma maneira. Vem a participar de alguma maneira. Vem a participar como vereadores também. Como vereadores. Mas isso a gente dá um recado final. Mas vá lá. Quem é Bertelli? Apresente-se, por favor. Quem sou eu, pessoal? Quem é você? Vá lá. Bom, Bertelli, eu nasci aqui no interior de São Paulo. Logo pequeno fui para a sul de Minas. Tive uma infância fantástica lá em Ouro Fino. Depois, em 1969, olha a minha idade, hein? Com 12 anos, eu vim para Campinas. Estou há 51 anos em Campinas, na época do bonde ainda. Tinha bonde lá. Aí, eu estudei a escola pública lá no Cultua Ciência e tal. E depois eu passei, eu fiz engenharia no Inatel, engenharia eletrônica. Me formei em engenharia e comecei a trabalhar na indústria automobilística. Então, na indústria automobilística, eu trabalhei na General Motors, tudo coisa que eu amava, né? Carro sempre foi o meu sonho e tal. E trabalhei na General Motors ali perto de Campinas, ali o campo de provas. E fui também, depois eu passei para a Bosch. A Bosch fez uma grande parte da minha carreira lá em Campinas. Saindo lá desde a parte de engenharia, depois vendas, marketing e novos negócios. E passei por outras multinacionais, como o Lear, como o Faurecia, a Manrungan. E, por fim, o meu forte sempre foi gestão, foi a parte de liderança, de equipes. Eu tive diversas equipes. A gente tinha que lutar por resultados, que é normal, nas nossas empresas. E essa é uma parte da minha vida profissional. Depois, em 2014, eu parei. Passei a trabalhar como consultor. Fiz consultoria, inclusive, na Bosch, por dois anos, quase três anos. E com startups. Então, eu sou mentor de startups. E daí eu vim parar no novo. É, eu ia perguntar como foi essa decisão de entrar na vida pública. Conta pra gente. Bom, aí eu, como muitos brasileiros, estava indignado. E tem aquele mote, aquele ponto de que se você está indignado, indignação vem para a ação. E eu ficava lá só reclamando, só reclamando. Falando, puxa, isso aqui é uma porcaria, isso não sei o quê. Chegou uma hora, eu falei, meu amigo, vai procurar uma coisa pra fazer nesse sentido. Vai estudar, vai ver, vai entender. E aí eu comecei a olhar o novo, honestamente, com desconfiança. Porque eu não conheci o partido. Olha lá no site, você fala, é tudo igual, né? Mas, eu comecei a ver os nomes, as pessoas que estavam se candidatando pra 2018. Comecei a me aprofundar, certo? E aí eu comecei a entrar no novo pra valer. E vi os resultados já. Vocês são dois exemplos, não é querer falar que vocês estão aqui, não. Vocês e tem o resto da bancada lá em Brasília e a turma do estadual. Tem muita gente, o que eu falo pro pessoal, viu? Pessoal de Campinas, do estado de São Paulo, não adianta ficar falando de projetos futuros. Nós temos que ver o que esse pessoal tá fazendo lá em Brasília, aqui pelo estado, no formato que tá fazendo, não está olhando pra ideologia, tá olhando pro resultado. Tá olhando pro resultado, desculpa, para as ideias. Isso nós concordamos, não interessa quem deu a ideia. Então isso é muito positivo, eu comecei a ver isso, me aprofundei no novo. Participava de todos os eventos, sempre. E aí foi, foi, acabou, eu acabei me inscrevendo pro processo seletivo, processo extremamente árduo, eu não esperava. Ah, foi, é? Foi. Conta pra gente como é que foi o processo seletivo. Seis meses de processo, tinha lá 17, 18 pessoas comigo, hein? Sem canção as outras. E aí, no final, eu falei, ah, não, vai ter outro pessoal aí que vai entrar, eu tô aqui pra ajudar o novo, vamos junto e tal. No fim, eu fui o aprovado. Fui o aprovado, agora eu tô aqui como pré-candidato, com a responsabilidade de a gente realmente fortalecer o nome do novo em Campinas, trazer uma, vamos dizer, isso que a gente prega no novo, os princípios, valores, e não é só filosófico, já falei, pelos exemplos dados, na prática, como foi feito mesmo. Muito bacana. Agora eu vou jogar a bola aqui com o Alexi, né? Porque, não, legal, assim, o novo tem uma pegada, assim, muito empreendedora, a gente sabe da dificuldade de empreender no Brasil, a gente sabe de toda dificuldade, não tem como falar disso tudo, né? Principalmente porque Campinas é uma cidade super empreendedora, e não dá pra falar disso sem pegar reforma tributária, burocratização, todas essas coisas. E conta pra gente, Alexi, como é que você vê isso em Campinas? Pode falar um pouco de tudo, de empreendedorismo, de emprego, como é que a gente pode fazer pra gerar emprego? Porque a grande questão, né, melhor política é geração de emprego. Como é que a gente gera emprego, na tua visão? Melhor programa social é gerar emprego. Melhor emprego. Campinas, ela teve o momento dela industrial, mas que hoje não é mais industrial, apesar de ter um distrito industrial, ele é muito mal aproveitado, ele não tem segurança jurídica pra quem empreende lá. Aí acabou que Campinas acabou sendo como um vale do silício na região, muito inspirado pela Unicamp, pela PUC, as faculdades, mas Unicamp bastante, né, porque ela tem realmente uma base muito importante lá, pra as startups de tecnologia, muitas empresas nasceram lá. Ela tem alguns unicórnios, inclusive, da Unicamp, né, o iFood é um que nasceu na Unicamp. Só agora, Campinas, pro lado do Estado que podia ajudar no empreendedorismo, ele atrapalha, porque a prefeitura é lerda ainda, ela, pra você conseguir um alvaro de funcionamento, é ruim, né, pra você poder começar a construir, que é a parte de construção também, teve descâmbulos muito feios nesses departamentos pra poder aprovar projeto. Então, assim, ele não conseguiu estar, ou não consegue estar, na mesma página que a demanda de quem quer empreender. Então, Campinas é uma cidade que, assim, tem um potencial enorme pra fazer boas coisas, enorme pra poder gerar emprego, mas o Estado tem que parar de atrapalhar, tem que simplificar, e tem que se voltar para o cidadão. Basicamente, é isso que tá acontecendo lá em Campinas. Então, tem, assim... Tem muito desemprego lá, né, assim? O desemprego lá é um pouco menor do que a média nacional. Nós estamos falando em 11%, mais ou menos, o Brasil tá falando em 12%, mas existem desequilíbrios muito grandes. Tem regiões, assim, que emprego pleno, área de tecnologia em pleno, pleno, mas quando você vai pra periferia de Campinas, que é uma onde a obra é menos qualificada, aí você tem desemprego mais alto. Muito bom. Vamos voltar aqui pro Bertel. Bertel, conta uma coisa pra mim. A gente tava conversando um pouco antes, a gente tava falando, você tava falando da importância da gestão, né? Sim. Então, quando a gente tá falando de economizar recursos, de dar transferência de gestão, como você pensa em levar a gestão, né, para Campinas, para a cidade de Campinas? Quais são as áreas? Desenvolve um pouco esse tema de gestão, a prefeitura, Campinas, como você pretende fazer as coisas lá? Pra dar mais transparência? Bom, o novo, vou falar do novo, como a gente tem um conceito bastante forte de gestão, como eu falei, a minha experiência na área de gestão é bastante grande, nós não somos nenhum, vamos dizer, tontos de achar que só porque vem da área privada você sabe tudo, principalmente olhando que na área pública a gestão é diferente, mas os princípios são os mesmos. Então, olhando dessa forma, você vê, nós estamos olhando com, é óbvio, enxugamento, eliminação de privilégios, redução do que for preciso, a gente chama, né, o numerador estão as receitas, o dinheiro dos impostos, o denominador estão os gastos, o que tem de excesso em Campinas? Gastos absurdos. Então, a gestão passa por isso. Ah, mas é só isso, isso é pra começar, é a forma de se iniciar. Agora, e a saúde, a educação, tem várias coisas pra serem feitas, e segurança, e saneamento básico, mas a gestão passa por isso, porque todas essas áreas passam por questões de gestão. Vamos dar um exemplo. Hospitais tendo uma gestão de forma mais adequada, os contratos sendo seguidos de forma super rígida, olhando em detalhes o que tem que ser cobrado mesmo, e de forma limpa, sem corrupção, transparência. O pessoal, por mais que fale, não há transparência, entendeu? Depois eu posso comentar um pouquinho de saúde, mas em termos de gestão, a gestão passa por todas essas áreas. E aí envolve, tem gente muito boa em Campinas, vamos dizer, na área pública, já fui ver, fui falar com pessoas. A gente tem maneiras de achar que o Bertelli veio da área privada, então ele só vai pensar como privado. Não, tem gente boa na área pública, e nós vamos pegar os melhores para formar uma equipe técnica que realmente funcione, mas com integração dentro de um eixo. Se você tem lá saúde, tem algumas áreas que tem que trabalhar com isso, nós vamos trabalhar independente, que eu estou falando, óbvio, mas não é o que acontece. Então você tem que fazer a integração dessas áreas para atingir o que você pretende. Então essa que é a ideia, que nós vamos usar o que tem de melhor, independente se é público, privado ou o que for, mas com os respeitos às leis, porque não tem jeito, nós temos que segui-las, a parte fiscal e tudo mais, que é um desafio bom. Eu gosto de desafio, né? Então, acho que é isso. Eu gostei dessa questão da gestão, né? Na verdade ela é transversal. Sim, ela é transversal. Então a gente tem problema de gestão, quando a gente fala em desperdício, melhor aproveitamento de recursos, e mesmo que você falou de integração, também é gestão. É, é integração. É, é uma conversa com o outro. É, é uma... Mas isso é em todas as esferas. Eu acho... E uma coisa que me incomoda muito, eu não sei como é isso para vocês, mas é a falta de continuidade. Então o governo está fazendo uma coisa, aí o outro destrói até o que o outro fez de bom, interrompe uma coisa boa, isso é vergonhoso, isso eu acho que é criminoso. Porque é um absurdo uma coisa que funciona, um monte de recurso foi colocado ali dentro, então essa parte de integração, de continuidade, também é gestão. Isso envolve responsabilidade, você não acha vergonhoso? Sem dúvida nenhuma, e essa questão da transparência, e aqui, inclusive, uma coisa que a gente fala muito, que é o governo digital, por isso é a prefeitura digital, onde tudo está em uma plataforma, e as coisas conseguem ser feitas em um aplicativo, ou seja, simplificando e facilitando a vida do cidadão. Se as gestões das prefeituras fossem focadas de fato no cidadão, não complicavam tanto a vida daquele que quer viver na cidade. É, agora, falando que você falou de transparência, você falou de gestão, como é que o cidadão, o pessoal de Campinas, os dados são transparentes, são claros, como é essa parte, porque a gente está em relação municipal, né, gente? Sim. Então, o cidadão, os habitantes de Campinas, participam, vão à prefeitura, fazem manifestações, como é que vocês veem isso, vocês que estão lá no dia a dia? Eu gosto muito de Campinas, estou sempre ficando, o eixo Marinhos-Campinas é muito familiar para mim, porque eu tenho família lá, cresci uma parte da minha vida lá. Como vocês veem isso hoje, esse cidadão, e a transparência da cidade? Vou falar, Alexis. Começa você, depois ele fala. Não, eu vejo com problemas. Não tem a transparência que deveria ter, apesar de ser vendido isso, tá certo? A transparência, para mim, não é só questão de você pôr num site alguns números. A transparência é uma outra forma de você, vamos dizer, ter a participação da população de forma, como o nome está dizendo, transparente é mesmo. E você ser claro no porquê que você está fazendo A, B ou C. Isso a gente não sente, isso não tem. Não tem e é difícil. Para você coletar dados, estão lá, você vai cortar uma transparência, mas tem várias dificuldades, você não consegue ter tudo o que você queria, é tão óbvio. Então, são problemas que existem que você tem que buscar em outros lugares, em alguns tribunais de conta, para checar, para ver números. E o pior, muitas vezes, é que você fala, não, aqui agora é tudo digital, em Campinas não é. Vou dar um exemplo só. Na área de saúde, por exemplo, você deveria ter realmente toda a parte, vamos dizer, de cada paciente, tudo já digitalizado, se você entrar no SUS, estão lá, estão lá, já começou, mas nunca termina. É aquilo que você falou, é tudo eleitoreiro, não é um negócio de longo prazo, que foi feito, institucionalizado, para as pessoas. E o cidadão comum, ele está sofrendo, ele não tem atendimento, ele não tem isso. Por causa do quê? Porque até a filtragem nessa área, de começar para onde ele vai, ele vai ao pronto-socorro, para eliminar uma pequena, estou exagerando uma dor de cabeça, enquanto que ele deveria ser filtrado para ir para um outro lugar. Tem várias questões aí, e que faltam a sua gestão de novo, mas a transparência de como que funciona, não é claro. Teve uma discussão recentemente em Campinas, que é para onde que vai o recurso das multas, que é a ideia que aplica. E tinha um deputado, Marcelo Silva, que estava protocolando, que tinha que ter transparência, o vereador, não falei? Falou deputado. Ah, não, o vereador. Que estava correndo atrás disso, para poder saber exatamente, ter a transparência desses recursos das multas, que ficaria um buraco só, brigou nisso. Agora, outra coisa que eu acho importante, que começou a ouvir mais em Campinas, é, em algumas votações estratégicas, o cidadão campineiro começou a ir sim, na cama dos vereadores, para poder pressionar, para poder falar. E eu participei em alguns momentos disso, teve lá o negócio lá do, 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 escola sem partido, tinha umas, tinha umas pautas, tinha umas pautas lá, que a turma aí, até teve assim, confrontos, mas, era, é importante essa, eu diria assim, esse exercício da cidadania, do cidadão campineiro, e saber que aquilo é público, que é dele, e que ele tem todo o direito, de pressionar um vereador, nas votações. Isso é bom. Bom. Agora, vamos falar de um eixo fundamental, até para que todas essas mudanças, ocorram, que é a educação. Então, o que você pensa em fazer? Como você vê educação em Campinas hoje? Como você acha que ela pode melhorar? Já que, a gente só pode falar de um futuro, de melhoria, se a gente falar de educação. Como você vê isso? E o que você pensa sobre a educação em Campinas? Olha, a primeira educação, não é o que muita gente pensa, que, coitados, algumas pessoas, digo, não, coitado, mas pessoas mais simples, só de dar uma merenda, e dar um, um, um uniforme para uma criança, eu estou atendendo a educação. Eu acho que passa por um momento grave em Campinas, a educação infantil. Isso é um negócio assim, absurdo. Falta de creches, ou qualidade das creches. Então, esse ponto, você vê, de zero a seis anos, temos um problema muito sério, nessa parte, tá? Existe, vamos dizer, na média do Brasil, a educação, ela é um problema sério, Campinas não deixa de ser diferente, melhores que em alguns lugares, mas nós precisamos melhorar muito. E, vamos dizer, o ensino médio, por exemplo, é muito grave, o pessoal tem que pensar, porque, muitas vezes, o ensino fundamental consegue atingir alguma coisa razoável, mínima, do mínimo, chega no médio, a pessoa que se forma, não tem nem condições de ter emprego, porque o nível de formação ali, é muito ruim. Então, de novo, volto a dizer, tem problema de invasão escolar, tem, o problema que não falta, isso faz parte dos desafios, existe, começa de novo, pela forma de gerir, de gestão. O próprio docente, isso são dados oficiais, os docentes, na média, não é crítica, mas, precisam ser trabalhados, eles precisam ser treinados, e cobrados, não existe uma cobrança, fazendo, vamos dizer, avaliação, isso, vamos dizer, um índice de performance, um índice de desempenho, uma avaliação adequada, tal. E aí, passa por um erro, desculpa, até parece que prolongar um pouco, mas eu acho que a gente fala um pouco do sistema inteiro, é o municipal, é o estadual e o federal. Não há uma interligação, estão se tentando trabalhar, para que haja uma interação maior entre todas essas níveis, para poder transformar essa parte da educação. Então, isso é um problema muito sério, por isso que nós temos esses vazios entre essas áreas, e cada um começa a fazer de forma meio independente, meio separada, e não dá para atingir o resultado que se espera. E educação é longuíssimo, do longuíssimo prazo. E aí, como é que faz? Você olha para a cidade, como é que vão ser as crianças daqui 15, 20 anos, em termos de, mesmo que você vá lá, mudou, agora você tem um emprego, muitas vezes não vai ter pessoa preparada, eu estou falando de ter grandes conhecimentos, o mínimo, porque tem muita evasão escolar. E para resolver isso, tem trabalho aprofundado nessa área, muito grande. Depois eu ia até para outro caminho, para falar aqui, mas vai ficar muito chata a minha conversa. vai ficar muito longa. Depois você vai poder complementar, mas realmente, porque a educação é um ponto importantíssimo, a gente já, você já deu o exemplo da saúde também, da gestão, mas agora eu vou cair aqui, né? A gente, e você sabe que, o Alexi já estava dormindo, acho que a tua explicação estava chata mesmo. Estava chata mesmo, o Alexi estava dormindo, é só desculpa, ele dormiu aqui. mas assim, você sabe que eu e o Alexi, nós fizemos parte, juntamente com o Thiago que entrou, da comissão de saneamento básico, e saneamento é uma coisa também importantíssima, que envolve várias, envolve saúde, envolve um monte de tipo de doença, outras coisas, mas eu, o Alexi, como que é a tua visão, a questão do saneamento em Campinas? Fala um pouco, depois passa a bola, os índices oficiais de saneamento básico em Campinas são bons, praticamente 100% da cidade tem água potável, e recentemente inauguraram mais algumas estações de tratamento de esgoto, que coletando uma boa qualidade de esgoto, uma polícia alta, de tratamento. Então, assim, em comparação ao Brasil, Campinas, em parte de saneamento, não está mal. Mas o que acontece é que Campinas também, como uma cidade rica e grande, ela tem invasões, e essas invasões, o fato de elas serem invasões, não tem, ninguém tem a propriedade do terreno, da loja, então essas regiões, nas invasões, o saneamento, aí cai como se fosse um índice de submundo, certo? Não tem praticamente nada a ponto de fazer. Então tem esses desequilíbrios. Agora, é complicado fazer investimento numa área que não é propriedade, é área invadida. Então, aí é que mora alguns desafios. Mas ainda tem coisas que têm que ser melhoradas. Eu, nesse fim de semana, inclusive, peguei minha bicicleta lá, fui lá na Lagoa Taquarau, e passei pela Norte e Sul, e tem lá um principal rio, que passa, que é boa parte da Peixar. Cheiro forte ainda, muito forte, esgoto. E assim, eu me pergunto por que que isso ainda existe? Por que que ainda não foi feito? Então, desafios tem, mas, comparando com o Brasil, Campinas está bem. tem que ter a lei que complementar alguma coisa? muito do que ele já falou, né, o que ele falou da parte das ocupações, são as áreas informais, que você não pode atingir lá. E agora, qual que é o problema, se você for pensar? Ninguém aqui é a favor de invasão, nós estamos falando, vai ter invasão, a lei vai lá, não, tem que ser reposta à área. Mas, existe ocupações de 20, 30 anos, parte já foi arrumada, vamos dizer assim, mas você tem que ter alguma maneira de começar a resolver uma parte disso. Como? Você teria que trabalhar, é um complexo, é um assunto complexo, parte dessas regiões, muito pequenas ou não, teria que ser começado a transformar para a legalidade, para você começar a fazer o que o Alexis falou, que não pode fazer, regularização fundiária. Quer dizer, não é fácil, e existem outras maneiras de começar a fazer coisas pequenas e independentes, que não vai ser a solução, é como você disse, saneamento básico, atinge direto a educação, é causa, é causa, o que tem de criança com diarreia, que não sei o que, apesar de ter melhorado a morte infantil em Campinas, certo? Ah, mas tem gente que está morrendo de diarreia, por quê? Por causa desse problema, e na época de chuvas, as doenças aumentam, sobe inundação, todo mundo fica doente. Então, é outro desafio, mas a gente tem que ter consciência dos limites, de onde dá para ir, fora as áreas que são ocupadas, que são áreas de alto risco. Essa, teoricamente, você não tem que fazer, teria que tirar as pessoas de lá, porque senão elas vão ter problema, é de alto risco, certo? Se você tirar, inclusive, tem gente que vai querer voltar lá. Aí, na estrutura, volta lá, no gerar emprego, no gerar não sei o quê, para você começar a trabalhar de outra forma, é tudo no prazo, não dá para falar que isso aí vai se resolver numa gestão, uma coisa assim, não vai. Bom, agora eu vou falar um pouco das eleições desse ano, né? Acho que eu tenho. Não tem problema não, eu mando a conta depois, ele está destruindo a minha cadeira, gente. Eu já resolvi o problema da cadeira aqui, ó. É engenheiro. Já está resolvido. Eu já fico há três anos aqui, mas vamos lá. Como que, o processo seletivo do novo, como é que está Campinas, você tem esses dados para passar? Porque a gente está, agora é o processo seletivo, né? Acabou de fechar a data, acho que foi ontem, né? No processo seletivo dos vereadores e tudo mais. Se tem mulher, se não tem mulher, dá um pouco esses números para a gente? Sim, claro. Bom, o processo seletivo para vereadores, que o novo também faz, né? O processo seletivo de vereadores tem, hoje, tem, vamos dizer, são duas turmas. A primeira turma começou lá atrás, teve fase 1, fase 2, foram aprovados 18 postulantes a vereadores. E eles vão até o fim do mês para passarem pela terceira fase, tudo espera que eles passem, e aí nós teremos 18. Desses 18, somos em 6 mulheres e 12 homens. Então, está dentro da taxa. Está dentro da taxa. Agora, nós precisávamos de mais, e claro, já fechou o processo, que a gente chama da segunda turma. Será que vai ter outro chamamento? Não sei, acho que não sabe porquê, eu vou dizer porquê. Porque tem prazo. Porque, não, não só o prazo, o prazo de fechamento da segunda turma que começou agora. Ele vai fechar só em maio, aí não vai dar para fazer outra. da filiação. Então, essa segunda turma tem 5 postulantes, mas são todos homens. Ah, então, dos 18 mais 5, dá 23. Se todos forem aprovados, nós vamos ter que descartar. É difícil que todos sejam aprovados. É difícil, é difícil sim, porque tem a fase 3 da primeira turma e a fase 1, 2, 3, que está entrando agora da segunda turma. Enfim, estamos no processo, sem olhar, vamos dizer, tem mulheres lá, 6, para nós é importante, 18 são 6 mulheres, olha só que maravilha. Será que todo mundo reclamou? Eu acho bom. E elas são... Aliás, mandando já recado, mulherada. Mandando na real. Na real, pois é, o que a gente está falando bastante, a gente precisa participar. Então, eu estou aqui, eu sou a prova viva que dá, que é possível, que a gente pode realmente, não é um que me interessei por política e hoje eu sou deputada federal, mas a gente realmente precisa dar esse cliquezinho. A gente tem que participar dessa transformação, não é isso, Alessi? A gente, ah, não quero ser candidata, ok, mas ajude uma pessoa, sabe, participe no diretório, a gente precisa participar dessa mudança de alguma coisa. Como que é o... Vou falar especificamente dos campineiros em relação à votação, que uma coisa, eu estou fazendo uma campanha importante, na minha visão é a mais importante, que é voto consciente. A importância das pessoas irem votar, eu lembro que na minha campanha eu fui em muito lugar que as pessoas não iam votar em mim. Elas falavam, você só está vindo aqui para pedir voto, você vai sumir, você não quer vai... Eu falo, não precisa votar em mim, esquece. Mas vá votar, não vote nulo, não vote branco, escolha o candidato que você confie, que você... Então eu acho que o principal é isso, eu não sei como é que é o campineiro, como é que é o campineiro nessa questão? depende da eleição, vamos pegar números, números realmente de que aconteceu. Se você olhar, por exemplo, 2012, quando o Jonas ganhou a eleição no segundo turno, certo? Naquela época foi o total, vamos dizer, gira em torno de 22% abstenção, depois os 8% de nulos e os 3, 4 de brancos. dá uns 32% no total. E isso foi em 2012, é alto, é alto, agora você vai ver em 2016, olha só que loucura, em 2016 o Jonas Loisette ganhou no primeiro turno, tá certo? Com outros concorrentes e manteve os 22% de abstenção, que também é baixo, é alto, só que foi 16,7%, quase 17% de nulo. O pessoal não quer votar, não é que ele é obrigado a votar, é porque ele não tinha opção, entende? Eu entendo o que você fala, mas quando o cara já não tem mais opção, ele já começa a fazer, então... Tem uma fake news que fala que se tiver x% de brancos, cancela isso. É, ele cancela. Isso não cancela, gente, o pessoal vai se basear nos votos válidos. Então, a gente tem a mudança, a gente tem que se responsabilizar, fazer a mudança e tem que não agotar, escolher o menos pior, não é isso? E vamos! Mas soma para você ver, 22 com 17, com 5, olhando, pegando esses detalhes, 44, 45%, 44, 45%, uma cidade de 850 mil eleitores, se você retirar 44%, você vai chegar em 460, 470 mil votos válidos, que é pequeno para uma população de 1,2 milhão. Então, a gente realmente, você tem razão, essa parte de conscientização é importante, mas eu fiquei impressionado com a situação da última eleição para a campanha 2016 e o Jonas levou no primeiro turno. Então, foi isso, quer dizer, os números estão aí e a gente não consegue ficar vendo o futuro, mas a gente quer chamar a população para realmente participar das eleições. Mudança só acontece se a população de campinas participar. E você não pode deixar o vácuo lá. Agentes de mudança. E é isso que a gente fala é muito. E aí, tem uma frase que a gente sempre falou na campanha que diz o seguinte, o preço que você paga por não se interessar pela política é de ser governado por quem se interessa. E é por isso que a política de campinas é tão ruim, porque o cidadão de bem, pessoas competentes não querem se mover na política porque acham que é um ambiente ruim. Agora, eu sou testemunha, grande testemunha, todo o pessoal do Novo que foi para as ruas, foi eleito, está ocupando os espaços, é que nós é que fazemos a diferença. Por isso que a gente chama assim, a turma do Novo de o agente da mudança, porque somos nós que vamos fazer essa mudança. Então, não adianta negar a política, não adianta... Eu não gosto! ...se afastar da política. Não adianta... É uma questão de sandania. E se você deixar o espaço político se ocupado por aquelas pessoas que se interessam, muitas vezes mal intencionadas, você vai ser governado por eles e não adianta reclamar. Como já somos, né? Como já somos. Como somos. Porque mesmo a renovação... Não, estamos pagando o preço. A gente paga um preço por uma ausência por não ter participado. Por exemplo, não tem essa de reclamar. Vai lá e toma conta. Seja o sujeito da tua vida, da tua política e não ficar esperando. Não quer ser candidato? Porque também não é fácil ser eleito. Não é vitrinha. A gente apoia de todos os lados, gente. Então, apoia, apareça a pessoa, luta, seja voluntário, faz a mudança. Mas tome o Brasil, tome Campinas para você. Você me fala que Campinas é nossa, basta tomar posse. É isso, gente. Agora, querido, fica o último recado. Manda a mensagem final para os campineiros. Vai lá. Bom, antes de falar para os campineiros em geral, eu queria fazer um comentário da Câmara. Vai lá, fala. Câmara dos vereadores. Primeiro, nós podemos pôr quem quiser na Prefeitura no futuro. Se nós não tivermos uma Câmara que esteja alinhada para o lado realmente desse perfil que nós estamos falando, não vai resolver nada. nós vamos ter quatro anos lá, pode ter o melhor grupo do planeta lá na Prefeitura de Campinas. A Câmara precisa ser realmente remodelada, precisa ser uma outra Câmara. Por favor, pessoal de Campinas, pense no novo como tudo, como vereadores, nós estamos aí, já falamos do processo seletivo, é muito importante, digo para vocês, como em todo lugar no mundo, você não tem só o novo, não é só as pessoas do novo, só que são as melhores do mundo, existem outras pessoas que são muito bem, faça uma análise, como lá em Brasília tem deputados muito bons, não só os do novo, obviamente, façam essa análise, isso que o Alexis falou, participe, não quer vir participar dentro de um partido, mas participe da eleição, avalie quem você vai votar, e essa que era a mensagem que eu queria deixar para vocês, queremos uma Campinas diferente, eu não vim aqui para fazer, sabe, coisa, vamos fazer juntos, vamos trabalhar juntos para que realmente isso aconteça, quer dizer, nós vamos olhar com mais carinho, com mais dedicação na hora de votar, de selecionar os vereadores, e eu falo, vem com a gente, vem com o novo no futuro, e vem com os outros que vocês acham que realmente vão fazer diferença para Campinas, e com isso, Alexis e Adriano, queria até agradecer muito o convite, ter duas feras aqui do meu lado, eu queria deixar essa mensagem bem clara, é possível? É, o impossível é possível realmente a gente passar por esse desafio, falar que, muita gente já ouviu falar esses dias, não, mas é impossível não, nós vamos chegar lá com o conceito de longo prazo. Como diria um empreendedor, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, essa ele adora, essa ele adora, tem altos candidatos ou pré-candidatos do Partido Novo, espero que tenha de outros partidos também, tem que ter qualidade essa vereança, e tem que ser gente que não faz média com o povo, gente que tenha nível, que passa por processo seletivo, porque, de fato, hoje o grande problema de Campinas é que boa parte dos vereadores estão completamente comprometidos e não tem independência de poderes, não tem independência de poderes, o que o prefeito fala, já se vai atrás, e é horrível, porque aí começam a fazer uma prefeitura voltada para o interesse de poucos e não para a cidade. Campinas merece ter um bom prefeito, merece ter excelentes vereadores. E aí a chamada final, já que vocês estão tão poéticos, eu vou dizer também, que não basta ter um super prefeito, uma super câmara dos vereadores, mas é preciso que vocês continuem vigilantes, porque tem uma frase linda que fala que o preço da liberdade é eterna vigilância, então nós precisamos sempre estar atentos, cobrar, questionar, a gente recebe um monte de questionamento, um monte de cobrança, a gente fala que bacana, porque assim, tem pessoas que nos questionam e a gente sempre melhora mais, a gente se questiona também, gente, isso aqui não está tão legal, então seja vigilante, gente, para ter uma cidade melhor. Quero agradecer muito aqui a presença do Bertelli, a presença do Alexi, e como é que o pessoal te ajuda, passa os teus contatos aqui, como é que eles te acham, como é que as tuas redes, pode passar aqui, pessoal de Campinas, vamos ajudar. Minha rede é Bertelli do Novo, certo? É Bertelli do Novo? Bertelli do Novo, é com um L ou com dois? Dois L's e Bertelli do Novo, tudo junto, e aí vocês me acham lá. Muito bem, então, pessoal, então até o próximo, queridos aqui, obrigada, e até o próximo Papo Novo, tchau, tchau. Tchau, obrigado.